Era Réveillon, e estava nevando. A casa dos Stolbom estava linda, com a decoração toda colorida e uma grande árvore de Natal com luzes piscando. De repente, alguém bateu na porta. Clara, a filha mais nova, foi alegre atender a visita. Era o tio Drostenmeier, carregado de presentes. Quando ela viu seu tio favorito cheio de presentes, ficou feliz da vida. Mas ela não tinha paciência para esperar até meia-noite, e queria o presente naquele exato momento. E o seu tio, como não queria desapontá-la, deu-lhe um dos presentes. Muito feliz, Clara abriu o pacote. Sem dúvida, era o melhor presente que ela já tinha recebido. Ele a presenteou com um quebranoses engraçado, com nariz vermelho e bigode. Clara nunca teve um brinquedo como esses. Ela realmente amou o quebranoses. Ela começou a brincar com ele, e até dançou. Por outro lado, Fritz, o irmão da Clara, não gostou nada do presente dele, e o jogou fora. Ele gostou foi do quebranoses. E tentou roubá-lo de Clara. Ele é meu! Não, Fritz, isso é meu! No final, Fritz conseguiu pegar o quebranoses. Saiu correndo e subiu as escadas. Fritz, devolve logo o meu brinquedo. Vai brincar com o seu. Nunca gostei daquele rato. Seu presente é meu. Não, por favor! Devolve o meu quebranoses! Então toma! E assim que Clara chegou perto do quebranoses, viu que o braço do brinquedo estava quebrado e solto ali no chão. Clara ficou muito triste e começou a chorar. Não chore, Clara. Vou consertá-lo pra você. Já tinha passado da meia-noite. As celebrações de Réveillon já estavam no final. E como qualquer outra criança, Clara estava cansada e se deitou. Mas não conseguia parar de pensar no quebranoses. Eu espero que ele consiga consertá-lo. Com uma curiosidade irresistível, ela não conseguia dormir e saiu da cama. E cheia de esperança, entrou na sala. E lá estava o quebranoses inteirinho, sentado debaixo da árvore de Natal. Clara ficou tão feliz. Abraçou o brinquedo e agora, tranquila, caiu no sono. Algum tempo depois, Clara começou a ouvir uns barulhos esquisitos. E vagarosamente abriu os olhos. Mas como achou que estava sonhando, os fechou novamente. Sem saber, naquele exato momento, ela estava começando sua viagem à Terra do Nunca. E os barulhos recomeçaram. Parecia que eram os ratos que faziam. Clara abriu os olhos novamente. Os móveis da casa pareciam estar tão grandes agora. A árvore de Natal tinha se tornado uma árvore gigantesca. Clara estava bem acordada. E naquele momento, percebeu que não eram as coisas que estavam grandes, mas ela que havia diminuído. E logo então, avistou o rei rato e seu exército vindo em sua direção. Ela ficou muito assustada e quis fugir. Mas o rato gigante a impediu. E todo o exército a cercou e começou a se aproximar dela. Naquele momento, o quebra-nozes também ganhou vida. O que está fazendo aí, Clara? Vamos escalar a árvore e fugir. Clara e o quebra-nozes escalaram a árvore e através dela chegaram no andar de cima. Para onde vamos fugir? Você deve saber algum esconderijo onde eles não te achem. Eu vou procurar ajuda. Enquanto Clara corria, o quebra-nozes não podia ser visto. Os ratos haviam se espalhado por toda a casa e estavam procurando por Clara. Foi então que o quebra-nozes conseguiu chegar a uma loja de brinquedos e viu que ali na janela havia um exército de soldados. Ele pegou uma pedra e quebrou a janela. Ei! O que vocês estão fazendo aí parados? Venham! Minha amiga Clara está em perigo. O rei rato está atrás dela. E de repente, todo o exército ganhou vida e todos pularam para fora da janela seguindo o quebra-nozes. Assim que chegaram na casa, havia uma cena de guerra. Os ratos reviraram a casa de cima abaixo. O quebra-nozes e seu exército sacaram suas espadas para enfrentar o rei rato e seus capangas. Mas, infelizmente, haviam mais ratos do que soldados e a maioria deles havia sido derrotada. O quebra-nozes estava praticamente cercado por todos os lados. Clara, então, saiu do seu esconderijo e sabia que precisava fazer algo. Mas ela era tão pequenina que sabia que era impossível. O rei rato, então, se aproximou do quebra-nozes e colocou a espada contra o rosto dele. Em pânico, Clara deu um grito e jogou seu sapato no rei rato. Tome isso, seu rato nojento! O sapato voou direto na cabeça do rato e, inconsciente, o rato caiu no chão. Vendo que o rei estava no chão, o exército de rato deu a batalha como perdida e carregaram o rei para fora da sala. Clara, então, correu em direção ao quebra-nozes. Ele estava inconsciente e caído no chão. Ela ajoelhou-se e começou a chorar. Acorde, quebra-nozes! De repente, uma fada apareceu atrás de Clara. Com sua roupa azul, suas asas e sua vara de pirulito, ela era uma fada extremamente doce. A fada não suportou ver as lágrimas de Clara e decidiu usar sua mágica. Naquele momento, o quebra-nozes virou um lindo príncipe. Feliz e admirada, Clara se pegou olhando para o príncipe. O lindo príncipe pegou as suas mãos e os dois começaram a dançar. Era uma dança mágica. Naquele momento, Clara percebeu que estavam dançando no ar. E novamente, de repente, apareceu a fada do doce. Mas dessa vez, haviam outras fadas com ela. As fadas levaram Clara e o príncipe para a terra do doce. Árvores feitas de doces, flores de geleia de feijão, maçãs cor-de-rosa e borboletas cor-de-rosa. Era um lugar lindo e encantador. Clara começou a contar a sua história e tudo o que havia acontecido. Eu sei de tudo o que aconteceu. Não se preocupe. Você está salva. E então, surgiu um som lindo de flauta e todas as fadas e flores começaram a dançar. E logo, Clara e o príncipe começaram também a dançar. Por todos os cantos, era possível ver árvores coloridas, doces e pirulitos dançando. Clara e o príncipe quebranozes então perceberam que estavam em cima de um palco. Assim que o som da flauta parou, ela olhou bem para os lados e viu que realmente estava em cima de um palco e o público o aplaudia. Clara inclinou-se para o público e feliz, fechou seus olhos. Clara! Clara! Naquele momento, ouvindo a voz de sua mãe, ela abriu seus olhos. Esfregou-os e olhou em sua volta e percebeu que o quebranozes estava em seu colo. Confusa, sua mãe olhou para ela. Mal sabia que Clara também estava confusa. Querida, você dormiu aí a noite toda? Mamãe, eu... Tudo parecia tão real! E na tentativa de voltar para o sonho, Clara novamente fechou seus olhos. e aí e aí Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes a rezar Ao suar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Vamos minha gente Vamos a Belém Vamos ver Maria E Jesus também Já deu meia noite Já chegou Natal Já tocou o sino Lá na catedral Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Lá na catedral Ate A gente Faze